Olá meninas, hoje eu vou fazer a minha primeira resenha Eu escolhi esse livro que eu li no início do ano, do Zeca Camargo Ele é sobre uma série que foi feita em 2004 no Fantástico A Fantástica Volta ao Mundo Que fala tanto do que ele passou nas reportagens Quanto nos bastidores O livro é da editora Globo, da Globo Marcas Ele foi feito em 2004 pelo escritor Zeca Camargo Do Jornal Fantástico E o bom do livro é que você vê justamente o que passou nos bastidores Você vê o real da vida de jornalista A série foi o seguinte Eles fizeram uma opção de lugares em que eles iriam E o público votava Todo domingo eles descobriam Eles não sabiam para onde ir, por exemplo Hoje eles estavam na Romênia E depois de uma semana é que eles iam saber só no outro domingo o próximo lugar que eles iriam Que foi no caso a Turquia Então a ida deles dependia do voto do público no site do Fantástico Justamente isso traz várias confusões nas embaixadas, em aeroportos, documentos e tudo mais Justamente por eles não terem um lugar definido E assim não tinha como se preparar anteriormente Não dava muito problema Bom, a visão que ele explica até na contracapa do livro Que é o que eu mais gostei É justamente que o mundo é muito diversificado E mesmo tendo tantas pessoas com culturas, etnias, raças, religiões e gostos e tudo mais muito diferentes Nós na essência somos iguais Nós somos humanos Nós estamos buscando algo que está bem ali na nossa frente Nós estamos sempre buscando algo para a nossa vida E ela está ali, nas outras pessoas Não que eu encontre a minha felicidade nos outros Mas que por eu ser humano eu também vou depender dos outros E ele já começa falando isso nas primeiras páginas Tudo isso, principalmente aqui nas páginas Essa foto linda com o elefante Ele fala sobre esse ponto Os lugares que eu mais gostei, vocês vão ver nas fotos, com as capas O País Básico é um deles Esse museu bem contemporâneo com um formato de navio É justamente esses lugares que eles passam alguns sufocos Assim como na Grã-Bretanha, no Reino Unido Eles vão para o Reino Unido E em direção à Irlanda Exatamente para a Irlanda Só que quando eles estão em Londres fazendo escala Eles vão dormir no hotel E o hotel, o alarme no incínio toca de madrugada Quando ele vai para a antena, é na época da Olimpíada E não tinha onde eles ficarem E aí eles ficam com os mesmos jornalistas da Globo Que estavam fazendo a matéria da Olimpíada E ele dorme no sofá E o sofá é de um material que eu não lembro no momento Mas que ele acorda todo desconfortado Suando o sofá por ser sintético Pegando nele Mas no final, mas justamente tirando esses pós e contras É maravilhoso viajar e você descobre coisas novas Que na verdade elas estavam bem além da sua frente Você conhece pessoas diferentes, mas que no final nós temos a mesma frente E a frase que eu mais gosto do livro é assim Países, cidades, lugares, mas sobretudo gente Gente, gente, gente Eu não podia nem pensar o que seria viajar E muito menos viver num mundo sem gente Então é essa a visão geral do livro O mundo só é mundo por causa das pessoas que vivem nele Então é isso, eu recomendo Mesmo ele sendo antiguinho, assim, 2004 Nove anos atrás Mas ele... A mensagem dele Mesmo sendo jornalístico de algo que já aconteceu Mas a mensagem dele é bem contemporânea E é uma coisa que tem se debatido muito Ultimamente que a Justine disse Essa igualdade entre as pessoas Ele mostra muito a diversidade cultural Por exemplo, tem um momento que ele come um... O Balof Que é um ovo de pato fecundado Muito nojento Muito estranho Mas da mesma forma que Pra nós isso é estranho Aqui do ocidente Lá eles comem três, quatro Balofs por dia Normal, o visitante chegar Se levar o visitante até aí E comer Balof Então É justamente isso São essas diferenças que Que às vezes estranha Que assusta Mas que mostra que Ainda existindo preconceito Existindo coisas ruins Mas Na essência Todos os seres humanos são iguais O cinegrafista Que vai com ele É o Guilherme Azevedo E ele Mesmo ele não coloca nas suas falas No livro O escritor mesmo O escritor sendo Zeca Mas o Zeca Ele passa Bastante das conversas Pensamentos dele Com o Guilherme Justamente essa troca Pra mostrar que não é só Que ele pensa assim Eu achei que assim Você fazer uma resenha De um De um Eu acho que você fazer uma resenha De um Eu acho que você fazer uma resenha De um livro jornalístico É bem diferente Que você fazer uma história Porque a história Tem vários parâmetros Você mostra o resumo Que você gostou Destacou Você pede E incentiva as pessoas A lerem Pronto Um texto jornalístico Não Você Tira Várias visões Um texto em si Como qualquer outro Você já pode tirar Várias interpretações Eu acho que Diferentemente das histórias Dos romances O jornalístico Ele tem mais isso De você Explorar mais Você refletir mais E é isso Eu recomendo E é isso Eu recomendo Eu Já vi alguns outros livros Deles Estou em busca Para ler Muito bom Então é isso Meninas Espero que vocês tenham gostado Comentem Tem quem gostei Ou se vocês Já leram o livro Comentem também E a próxima resenha Já está em andamento É do livro Dias e Dias Da Ana Miranda E é isso Fiquem com Deus Beijinhos Tchau tchau